Pura, se aplauda! Se nem você se aplauda, quem é que vai aplaudir? Tem que ter um retardado. Estou sentindo atrasado. O flashzinho aqui, só para fechar. O cara usa PowerPoint para usar flash. É um multimídia, né, cara? Sou um anão multimídia. Quem é Dudu? Dudu é um aluno. Não, tu foi o professor do edificado. Não me envolve nas tuas coisas. Isso aí é a relação de vocês, cara. Ele não fez flash animado para mim. Primeiro flash que eu vi na minha vida, em 96. E o que tu deu em troca? O Dudu! Dudu deu! Dudu deu o dedo! Nas costas, no zóio de urso de vocês dois. Ó, o gametóf, ele tem o anterídeo e tem o arquegônio. Diga assim. Agora vamos lá. Ó, o anterídeo produz o anterozoide que vai nadar para o meio. Se é nadar, é o deslídeo. Até o arquegônio fecundar quem? Olha o anterozoide arado ali, ó. Flagelo, ó. Sexo, sexo, sexo. Quero sexo, quero sexo, quero sexo, quero sexo, quero sexo. Pimba! Fecundou a esfera, formou o zigoto e formou o embrião, que é o quê? Dois N em cima do gametóf, feminino. Dentro do arquegônio cresce o esporóf, esse esporóf, por meiose, vai produzir esporos N, esses esporos N caem, o último que germina é o B, aí ó, caiu. O esporo vai dar origem ao gametóf, o primitivo, que é o protonema, que atinge a adolescência musgal, que vira músculo adulto. Muito bom esse esquema, muito bom. Excelente. Show, show, show. Agora uma homenagem ao professor Paulo Sérgio. Tua mãe mandou uma mensagem, não? Não, tá saindo som. Abaixou o DVD, sim. Aí. Vamos voltar, vamos voltar. O professor Paulo Sérgio vai aparecer na cena. Ó, gatinho, cara, não é essa coisa? Ó, que lindo. Isso é a mãe natureza. O que leva um cara a ter tempo pra fazer uma natureza? Maravilha. É, fantástico. Eu tô tomando que sim, tá mostrando aí nessa. Eu ganhei isso aí, Dudu. Dudu. Vou te dizer que Dudu é tudo. Dudu e o dedo mágico. Agora vem a parte energética. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Peter Lidoff, tem exemplo. 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 Além da sanombaia, pequenanda. Aveita, quem mais? Chaxim, quem mais? Patinho, que patinho feio? Patinho d'água. Que mais? Chifre de viado. Fala a verdade, tem vento esses nomes aí, cara. Não existe esse troço. Você já vira o patinho d'água e chifre de viado? Patinho d'água não, mas chifre de viado sim. Me empresta a filmadora e a filmosa. Vai estar registrado aí. Ó, ó. Fica no cara da nas costas aí, foda. Respeito. O que é isso? Uma beca, né? Entendeu? São talotas ou pormócitos? Vamos, Tchê! No lugar de risoide tem. No lugar de caulóide tem. No lugar de filóide tem. Mas não tem flor, fruta e semente. Diga assim. É criptograma quem diz isso. Não mente, pois não apresenta a flor e teme nem a semente. Semente, 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 na mente, maconha. Cara, eu tô filmando isso, mano. E essa música apologia a maconha. Claro. Armandinho. Semente, semente, semente. Na mente, maconha. Armandinho, o único pé de maconha que canta. Ó. Que legal. Os senhores pais, esse é o professor Arthur e essa é a aula de botânica. Aliás, nós vamos fazer uma aula prática com o Armandinho logo lá. Lá na redenção. São traqueóptas ou o quê? Vascular. São plantas que já apresentam dois tecidos. Quais são os tecidos? Chilema e fluema. Chilema conduz a seiva que sobe ou desce. Sobe pra cima ou sobe pra baixo? Muito bem. E o fluema? Desce. Pra baixo. Tá. Olha bem. Se ela tem chilema e fluema, ela já tem raiz caule e folha. Não tem flor, é o quê? Se ela não tem, ela não tem, se ela não tem, se ela não tem, ela não tem, se ela não tem, ela usa a água na fecundação. Então, se ela não tem tupolínica, ela é sifonógama ou a sifamógama? Então, ela é sem ticopolínico. Por que ticopolínico? Porque tem a mesma função do pênis. Tá? Não tem. Qual a função do pênis, Jaminho? Jaminho. Pode responder sexta-feira. A gente espera uma semana. Beleza. Usar água na fecundação. É, porque depois do beijo, acho que... Depois do beijo, foi o pênis. Ó, se ela é depilhada para a fecundação, ela tem que viver em ambiente sombrio ou ensolarado? Sombrio. Sombrio. Úmido ou seco? Úmido. Tem metagêndes? Diga assim. Sim. Tá, aqui repete, ó, por quê? Só que inverte. Porque aqui é quem? O ex... Da origem ao gá... Metófito. O ex-porófito produz... Esporo, que dá origem ao gametófito, que produz o quê? Gameta. Diga assim. Ó, de novo. O ex-porófito, por ex-poro, forma o gametófito. O gametófito, por gameta, forma o esporófito. Tá. Tá rolando aí. O que rolou? Tá, ó. O ex-porófito... O ex-porófito...